Olá pessoal, sou o doutor Mohamed Saada, autorreino cirurgião. Estamos no nosso penúltimo vídeo e uma das perguntas mais comuns é... Doutor, ouvi dizer que a carne esponjosa pode voltar. É verdade? Então, às vezes a pessoa fica receosa em operar pensando que a carne esponjosa vai voltar. Para que eu vou operar se ela vai voltar? Bom, primeiro temos que definir o que é carne esponjosa para aquela pessoa. Ou para aquela pessoa que falou para o paciente. Então, primeira coisa. Popularmente, tudo que está dentro do nariz, o pessoal chama de carne esponjosa. Então, temos várias estruturas aqui. Corneto nasal, o pessoal chama de carne esponjosa. Pólipo nasal, que pode dar, é carne esponjosa. Adenóide, carne esponjosa. Então, tudo que está dentro do nariz é carne esponjosa para as pessoas. O que a gente opera na criança, geralmente, é a adenoide, tá? Que também é chamada de carne esponjosa. A adenoide, naturalmente, após os sete anos, ela tende a regredir de tamanho e ficar num tamanho muito pequeno e não atrapalhar mais. Então, a criança que a gente opera, dificilmente essa adenoide volta. Pode acontecer? Pode, mas é difícil. O que acontece? Depois que opera a adenoide, após os dez anos, doze anos, na adolescência, essa criança pode desenvolver uma rinite muito intensa. E essa estrutura aqui, que é o corneto nasal, pode aumentar de tamanho, obstruir o nariz e levar de novo a roncar, a ter problemas que tinha na infância. A mãe, que fez a cirurgia da adenoide, imagina o quê? A carne esponjosa voltou. Porque isso é carne esponjosa, pólipo é carne esponjosa e adenoide é carne esponjosa. Então, na verdade, são problemas diferentes com o mesmo sintoma. Algumas questões começam a ficar mais claras, algumas angústias começam a diminuir depois de nove vídeos, né? Agora vamos para o último vídeo. Vamos falar sobre, minha imunidade vai cair? É uma pergunta muito frequente. E, vou deixar de ter amidalite e passar a ter mais faringite? Você quer saber mais? Vem comigo no último vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.